Ela foi com muita sede ao bote, né? Meu Deus do céu! Fugem! Fugem daqui! Vamos embora! Vamos lá, gente! Pra onde a gente vai agora? Parece que estamos chegando cada vez mais perto da morte. Você não sente que estamos cada vez mais perto da morte? Pegaram ele! Pegaram ele! Eles vão ser malditos? Eles estão subindo! Vem, vem, vem! Vem comigo! Patrícia! Amigo! Fecha a porta! Vamos fugir daqui todos juntos. Mas a gente tem mesmo que resgatá-la? Tchuki? Foi só uma perguntinha. Saiam daí! Pra ser sincero, o papai Chuhian fala demais, né? Ele vivia dando ordem pra gente. Esse grupo não precisa de um líder. Todos os homens querem ir juntos, entendeu? Olha só, essa é a realidade. Ai, caramba! Ele é o pior de doido! Estamos abandonando. Vamos seguir caminhos diferentes. Vocês não deveriam ter sido mordidos, ainda não? Mas é muita cara de pau. Vocês confiam na gente? Precisa ser alguém que guie a gente pra gente sobreviver. Calma, não te resta muito enfermo. Vamos nos separar se sobrevivermos. Só resta aceitar o destino. Seu babaca! Que difícil sobreviver. Descanse em paz, amigo. Hã? Deixa ele descansar em paz. Que difícil sobreviver! Comenzar em paz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.